Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Está um pouquinho antes do horário. Bom, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e... E aí a gente vai começar, tá bom? Então deixa eu compartilhar a minha tela. Ah, só antes disso eu vou colocar aqui no chat o link da lista de presença, tá pessoal? Aí vocês podem clicar e preencher a lista. Boa noite, tudo bem? Enquanto. Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje é a nossa aula 4 do curso O Nonsense Escrito e Reescrito, Literatura, Cinema e Artes Plásticas. E essa aula é sobre cinema e literatura. Então eu vou falar de dois filmes. E eu vou falar também de um autor bem conhecido que chama Gustavo Werbeck. que é um autor nonsense, que escreve tirinhas cômicas e quadrinhos. Mas primeiro vamos falar dos filmes, né? Então vamos lá. O primeiro filme que eu comentei com vocês, não sei se vocês chegaram a assistir, é o Discreto Charme da Burguesia, o filme do Luiz Buñuel. Esse filme aqui. Certo? Que tem como foco esse grupo, né? De casais. Que ao longo do filme tem vários acontecimentos interessantes envolvendo esse grupo de casais. E quem ainda não viu, assiste, porque vale a pena. É muito interessante esse filme. Bom, no início do filme... Ah, só gente, só peço para vocês desligarem o microfone. Só quando vocês quiserem falar alguma coisa relacionada ao curso, pode ligar o microfone. Mas, por favor, quando vocês não estiverem falando nada relacionado ao curso, deixe o microfone desligado para não atrapalhar. Tá bom? E aí depois vocês podem perguntar, vocês podem perguntar pelo chat ou usando o microfone, mas desde que seja um assunto que tenha relação com o curso. Tá bom? Então, na primeira cena desse filme, né? O Discreto Charme da Burguesia, a gente tem um carro dirigindo à noite que chega com dois casais e um motorista numa casa. A lareira na casa não está acesa e a mesa não está posta e já passou das oito da noite. A Alice, que é a dona da casa, esperava os convidados para o dia seguinte e diz que a chegada deles é uma surpresa. Os convidados dizem que tudo estava combinado para o dia dos fatos, não para o dia seguinte. Mas o convite do Henri era para hoje. O Henri é o marido da Alice, né? Mas o Henri está em um jantar de negócios, então como que ele convidou para hoje se ele está ocupado em um jantar de negócios em outro lugar? E no dia seguinte, um dos convidados não poderia aceitar o convite, pois ele tem um jantar na Embaixada da Colômbia. Então, a Alice os convida para ficar para jantar, mas ela não tem nada pronto. Então, decidem sair e ficar numa hospedaria bem próxima, onde poderiam jantar e eles também convidam a própria Alice. Então, aí, quando eles jantarem na casa dela, eles vão sair para jantar com a Alice. E sem o Henri, porque ele não está presente. Aí, ela não aceita, porque não está vestida para a ocasião. Mas dizem que o lugar é simples, que ela pode ficar com a roupa que ela está. Apesar disso, assim que eles chegam nesse lugar, nessa hospedaria, uma mulher dá para a Alice um casaco. E a Alice diz que o casaco não é bom e diz que quer jogar fora o casaco. Ela também diz que o lugar não é animador e alguém comenta que pode estar fechado. Então, a gente vê já várias, uma sequência de coisas. Então, a gente tem a marcação do jantar, né? A combinação do jantar, mas tem esse mal entendido a respeito do jantar. Será que foi marcado para hoje ou não, né? A gente tem o jantar, mas a mesa não está posta, não tem comida. E a lareira não está acesa. E o marido da Alice não está lá para receber os convidados. Então, fica essa coisa de duas possibilidades. Será que, de fato, eles marcaram esse jantar para esse dia? Ou, assim, fica essa incerteza, essa imprecisão, né? E que continua, mesmo quando eles vão para esse outro lugar jantar, né? Pois, de início, ela fala que ela não está vestida para a ocasião, né? Mas, depois, dizem que o lugar é simples. Ou seja, ela não precisaria estar, assim, muito bem vestida, né? E aí, quando chegam lá, uma mulher dá um casaco para a Alice. Como se, não, a roupa dela precisasse de uma arrumação. Precisasse de uma coisa a mais, né? E aí, apesar do casaco que ela recebe ser muito chique, ela não gosta, diz que não é bom. E ela diz que quer jogar fora. Então, as expectativas são frustradas, né? O que você esperaria não é o que acontece, né? E, apesar de ser um lugar interessante, a ponto deles pensarem em jantar lá, o lugar não é animador. E alguém acredita que o lugar pode estar fechado, né? Então, a gente tem toda essa sequência de mal entendidos, né? E de confusões. Então, diante dessa possibilidade do lugar estar fechado, né? De não ser possível jantar lá, um dos amigos vai até a porta e é atendido por uma moça, que diz que o restaurante não está fechado. Mas eles têm que esperar para entrar. O homem acha isso muito estranho e pede para falar com o gerente. Mas a moça diz que a gerente mudou há três meses. O homem ameaça ir embora e a moça deixa todos entrarem. Todos comentam que o restaurante está vazio e que isso pode ser um mau sinal, um sinal de que o restaurante não é bom, ou pode ser muito cedo ainda para jantar. Todos sentam e escolhem vinhos e pratos, né? Uma mulher escolhe comer melão com vinho do Porto e um homem que trabalha no restaurante passa com velas acesas. E isso já é uma coisa um pouco estranha. Um homem diz gostar de um prato, mas não querer pedir porque os restaurantes põem muito sal. Outro diz não querer pedir caviar, por preferir o próprio e achar que o do restaurante é ruim. Aí a Alice comenta que um restaurante barato e vazio é inquietante, que é uma coisa que incomoda. A mulher decide pedir melão e um dry martini, mas acaba trocando por um vinho tinto e um cremant, que é um tipo de sopa. Então, já aquela etiqueta esperada de um grupo que entra num restaurante e pede a comida não é o que acontece, né? As pessoas, elas reagem de jeitos inesperados, elas, apesar de estarem no restaurante, elas não querem pedir uma comida que elas gostam por preferirem como elas preparam essa comida e não como o restaurante prepara. E aí, num certo momento, de repente, as mulheres levantam da mesa e os homens comentam que elas estão sendo indiscretas, que não é pra levantar da mesa, pra ficar na mesa. Aí elas levantam e os homens ficam na mesa. Enquanto os homens fazem o pedido, as mulheres se dirigem a um outro cômodo do restaurante e descobrem um velório acontecendo no meio do restaurante. O dono do restaurante morreu e está sendo velado pelos funcionários. Perguntam se ele morreu vestido e por que ele está lá. Então, por isso que os funcionários estavam levando velas, acesas, pra um outro lugar, por causa do velório. Aí eles revelam que estão esperando a funerária, mas que continuam servindo comida. Então, outra coisa inesperada. Então, o dono do restaurante está morto, o corpo dele se encontra no restaurante, o restaurante está fazendo o velório do dono do restaurante, mas eles não param de servir comida, não param de atender as pessoas, continuam atendendo, e a funerária vai chegar, uma hora vai chegar e vai interromper, mas eles não param de oferecer o serviço deles. Então, isso também é estranho. Aí uma das mulheres diz que quer ir embora. A Alice, que é a do começo da casa que eles chegaram, ela diz que pra ela é indiferente, tanto faz ficar no restaurante ou ir embora. Mas logo em seguida, ela fala que não, que ela quer voltar pra casa. Então, se é indiferente, como assim ela quer voltar pra casa imediatamente? Então, não é indiferente. Então, ela quer voltar. Então, sempre fica essa ambiguidade, essa coisa ambivalente. E aí o grupo decide ir embora. Aí, num outro momento, na embaixada, que vocês vão ver que esse filme, ele é todo realmente composto por várias pequenas anedotas, vários pequenos acontecimentos que trazem essas características estranhas, essas características absurdas, e que não tem muito uma história que começa, se desenvolve, atinge o clímax e depois termina, tem um fechamento. Então, nesse próximo momento, a gente tem na embaixada, os homens se reencontram e acabam remarcando o almoço, que era pra ser um jantar, agora vai ser um almoço para o sábado. Aí, tudo bem. Então, agora essa refeição que não aconteceu, não aconteceu na casa, e não aconteceu no restaurante, vai acontecer no sábado. Aí, eles estão na embaixada. Na frente da embaixada, tem uma moça com cachorrinhos de pelúcia, que andam com pilha. Um dos homens que está dentro da embaixada pega uma arma, vai até a janela e atira no cachorro de pelúcia. Aí, a moça tira todos os cachorrinhos de pelúcia e sai. Incomodada. E essa moça, ela é de um grupo terrorista da República de Miranda. O grupo, né, esse grupo do qual essa moça pertence, ao qual essa moça pertence, está perseguindo o embaixador, mas ele não sabe o motivo. E ele não quer falar isso pra polícia, porque ele teve vários problemas no aeroporto com sua mala diplomática e teve que chamar o ministro. E até outro dia, prenderam o embaixador com 40 quilos de cocaína. Mas o caso foi abafado. E agora só tem, nessa mala, 15 quilos de cocaína. E essa mala, ela aparece nesse momento, nessa cena, né, eles abrem a mala e revelam que só falta 15. Então, ele era o embaixador, né, ele, era essa mala diplomática e esse é o problema que ele teve no aeroporto, né, então fica em dúvida. Fica essa dúvida, né, pairando no ar, mas depois eles colocam que não, foi o embaixador dos Estados Unidos e que a imprensa ainda não sabe. E é o quarto embaixador preso. E aí eles pensam, bom, então esse sistema não está funcionando, né, então ao mesmo tempo eles são, mas não são, o embaixador preso, o responsável, né, eles são e não são responsáveis pelo esquema e eles acabam achando que o mais importante desse momento é testar a pureza da cocaína. E aí eles discutem quais são os melhores testes pra isso. Então, a gente vê que não tem uma finalidade, né, uma coisa é entremeada, interrompida e se entremeia na outra e a gente não tem uma questão que é o foco daquela cena e que abarca aquela cena, né, ela vai simplesmente, tem simplesmente uma sequência de acontecimentos que não realmente caracterizam o que você normalmente esperaria, né, de uma cena em um filme, né. Aí, depois, um dos homens entrega uma mala de dinheiro para o outro. Esse homem tira vários pacotes de cocaína da mala e mostra os demais. Parece que a gangue de Marcelli suspeita deles e tenta descobrir quem é o fornecedor deles. Estão, de novo, fazendo a impressão de que essas pessoas da embaixada são as responsáveis pelo esquema, né. Aí, desse assunto, desse esquema de drogas, eles pulam para o assunto de investimentos, de que é perigoso investir dinheiro em Miranda e falam sobre a cotação do marco alemão. Aí, finalmente, chega o dia do almoço e os convidados chegam, aquele almoço que eles marcaram para o sábado. Então, o jantar que não aconteceu, eles mudaram, transferiram esse encontro para o sábado e os convidados chegam à casa do casal, né, então, da Alice e do Henri. A empregada, Inês, abre a porta e avisa os patrões, mas eles querem namorar, então eles descem por fora da casa, pela janela, para namorar no jardim, pois ela faz muito barulho. Enquanto isso, os convidados preparam drinks. a empregada presencia essa cena do casal descendo por fora da casa e acha estranho, mas não faz nada. Aí, um homem prepara um drink e chama o motorista do outro para fazer um experimento. Aí, ele dá o drink para o motorista e diz que tudo o que ele fez com o drink não é o que se deve fazer ao tomar um dry martini, falando que ele não sabe qual é a etiqueta. aí uma das mulheres questionam onde que o casal anfitrião está e aí a empregada revela que eles saíram correndo cinco minutos e os homens interpretam isso como uma fuga deles, porque, nossa, eles sabem que vai ter uma batida da polícia e eles decidem não ficar para o almoço. Eles já estavam sabendo dessa batida, então fugiram, então é melhor a gente fugir também. Então, mais uma vez, não acontece essa refeição. Enquanto eles fogem de carro, um padre passa e entra na casa. O padre vê a roupa de jardineiro e decide oferecer seus serviços como jardineiro. O outro, que trabalhava para esse casal antes, ele se demitiu na semana passada. Aí o casal volta para casa e fica indignado com a partida dos convidados. Como que todo mundo foi embora? Por que eles foram embora? O padre toca a campainha com a roupa de jardineiro e o casal não entende isso e coloca o padre para fora. Aí ele volta com a roupa de padre para provar que ele é padre e oferece seus serviços como jardineiro, falando que ele é um padre obreiro. Aí o padre também comenta que morava numa casa como essa quando era pequeno e que seus pais tiveram mortes muito violentas, que eles foram envenenados com arsênico e nunca descobriram o culpado. O casal mostra o jardim para o padre e logo depois os convidados são os convidados aparecem andando numa rua vazia de lugar nenhum para nenhum lugar. então depois dessa fuga que deu a impressão que tinha uma finalidade que tinha um objetivo uma intenção eles são retratados nesse lugar essa rua vazia indo de lugar nenhum para nenhum lugar sem intenção sem finalidade sem objetivo uma coisa clara que realmente direciona a ação explique a ação explique as atitudes que eles estão tendo e logo em seguida tem uma cena dessas três mulheres desse grupo num restaurante pedindo chá com leite aí uma mulher se incomoda que tem um violoncelista no restaurante e ele treme a mão enquanto ele toca o violoncelo e ela não gosta disso ela reclama aí esse chá que elas pediram não vem dizem que acabou o chá então elas pedem café aí dizem que não há café não há leite não há infusão então elas pedem água enquanto isso tem um militar no restaurante que aparece e se apresenta as mulheres falando da sua infância terrível da sua época no colégio militar que foi escolhido pelo pai dele depois de sua mãe morrer o menino vê a mãe o espírito da mãe na casa e explica e ela explica que o homem que mora com ele e se chama de pai não é o pai do menino ele rematou o pai verdadeiro do menino em combate e por isso a mãe pede para o menino jogar o conteúdo de um frasco azul num copo de leite que o homem acorda toda noite no meio da noite para tomar o homem após tomar esse copo morre e no dia seguinte o menino vai para o colégio militar e aí de repente acaba a história do militar e ele vai embora levanta da mesa do restaurante e vai embora aí uma das três mulheres lembra que tem um compromisso e que não pode continuar lá e sai ela acaba encontrando essa mulher que é a Simone acaba encontrando o homem da embaixada que é o marido da outra em um apartamento e eles começam a namorar ele pede para ela tirar o vestido eles apagam a luz e logo depois alguém toca a campainha é o marido da Simone Simone finge que veio transmitir o convite ao Rafael aquela moça terrorista aparece no prédio do Rafael e ele a leva para o seu apartamento ela entra e quebra um abajur a violência não leva a nada Rafael comenta que ela é uma boa dona de casa porque comprou pão, alface mas ela também tem a chave dos sonhos e tem uma arma ele serve champanhe ela joga o champanhe e quebra o copo ele diz que no fim eles concordam e tem as mesmas ideias e põe a mão debaixo da saia dela insinuando que alguma coisa vai acontecer ela levanta brava e diz que Mao Tse Tung estava certo ele diz que discorda se mal diz isso significa que ele não compreendeu bem o Freud se refletirmos bem a única solução para a fome e para a miséria é a solução militar terá essa experiência em Miranda quando for obrigada a abrir suas belas coxas a um batalhão de infantaria ela tenta atirar mas não tem balas na arma dele ele diz que na arma dela deve ter balas pois ela veio para matá-lo ele fala para ela que até poderia se defender atirar em legítima defesa mas vai mostrar que é generoso e vai deixar ela sair afinal ele tem um jantar hoje para o qual deve se preparar ele faz um sinal pela janela com um lenço branco na varanda para dois homens na rua que pegam a moça terrorista e a colocam em um carro no jantar esse embaixador de Miranda conhece o padre que confunde Miranda com a Colômbia Bogotá e Argentina e México e Guatemala então ele mistura todas as coisas aí todos se sentam para jantar e alguém toca a campainha são os militares e as manobras foram antecipadas elas eram esperadas para o dia seguinte mas estão acontecendo naquele dia foram antecipadas e os militares também ainda não jantaram aí começam a olhar na cozinha o que tem tem batê tem jambom vão pegar mais cadeiras para todo mundo poder sentar e também é colocado que ele concordou em alojar os militares durante as manobras e não sabia que ele teria convidado então de novo o mal entendido como que ele teria combinado isso com os militares e ao mesmo tempo combinado um jantar né e e aí de novo tem a confusão no diálogo é e aí tem de novo essa confusão esse mal entendido no diálogo né que um pergunta é da infantaria? não da cavalaria é ah, esse cigarro é do México? não é do Congo né todos ajudam a trazer várias cadeiras mas ali se diz que as cadeiras não são adequadas para o jantar né então assim é uma situação inesperada ninguém estava preparado para aquilo na verdade qualquer cadeira servia né desde que todo mundo possa sentar mas ela recusa as cadeiras não essas não são as cadeiras então volta lá e pega outras cadeiras então de novo não acontece né aí todos se sentam para jantar bem apertados na mesa com portões extremamente restritas então chega um soldado que diz que o exército verde avançou antes do esperado e que eles terão que partir sem jantar mas não sem antes ouvir o sonho de um dos soldados em detalhes então de novo o jantar né a refeição não acontece mas eles não tem tempo para esse jantar mas eles vão primeiro ouvir o sonho eles tem que ouvir esse sonho e não podem sair antes de ouvir o sonho e aí no sonho o soldado andava numa rua no fim da tarde encontra um homem e pergunta o que ele faz ali o homem responde que mora ali há seis anos e que vai ficar lá para sempre o soldado diz que acabou de chegar um diz que o outro está pálido e cheira a terra os dois caminham juntos um diz espere vou pegar uma coisa oi tudo bem o Ramírez estava aqui com você você não lembra que ele morreu há seis anos aí o outro diz é mesmo fiquei surpreso ao saber que ele mora aqui ele entrou ali vou lá chamá-lo encontra uma mulher a sua mãe ele é o soldado com a infância sofrida ele reconhece a mãe não esqueceu tenta falar com ela mas ela rejeita o filho e volta para a terra ah mas nada vai nos separar aí tem uma parte que mostra ela sendo enterrada e volta o soldado e coloca há minutos eu reencontrei um velho amigo vou te chamar para te apresentar aí ele entra na casa mas a encontra totalmente destruída e o amigo não está lá ao sair da casa não encontra mais a mãe procura por ela por entre as sombras mas não acha pois a rua está cheia de sombras outro soldado sugere que ele conte o sonho do trem e uma mulher concorda mas outro soldado fala que estão com pressa e precisam ir e aí os militares saem então isso também é interessante que eles não tiveram tempo para jantar não jantaram apesar de ter o trabalho de juntar as cadeiras a comida para todo mundo ouvi o sonho não dá para ouvir o segundo sonho que agora a gente está com pressa então essa questão do tempo é muito interessante também então os militares saem os convidados continuam conversando tem vários barulhos de guerra das manobras e eles comentam nossa espero que poupem a casa ali se vai preparar um café aí um dos soldados volta e fala espero que o barulho não incomode é uma preparação da infantaria a cavalaria deve atacar dentro de 20 minutos o soldado capitão convida todos para um jantar na casa dele na sexta-feira que vai ser o dia do fim das manobras o padre decide ir e a esposa do capitão fica muito feliz com isso ao sair ele acaba voltando para casa para falar o endereço desse jantar da sexta-feira então já não aconteceu esse jantar na casa da Alice e agora ele é passado essa refeição nesse encontro deles é passado para um jantar na sexta-feira na casa do capitão na rua do parque número 17 aí chega então esse dia do jantar na casa do coronel do capitão eles entram muito arrumados em um prédio que está sendo reformado restaurado cheio de andames e canteiras de obras o que também tem esse contraste tem essa oposição você vai extremamente arrumados com roupas sofisticadas em um prédio que está sendo reformado num jantar formal totalmente contra a expectativa e aí todos entram na sala de jantar e se sentam Henri coloca o chapéu de Napoleão nele e depois no padre e fica brincando dizendo que o chapéu é muito pequeno para ele mas que no padre vai ficar bom e aí um homem aparece com um frango que cai da bandeja ele vai servir o frango antes de chegar na mesa ele cai aí ao colocar o frango de volta fica claro que ele é de plástico alguém bate com muita força na porta a mesa é iluminada a cortina é aberta percebem que eles estão no palco de um teatro jantando com o espectro do comandante a maioria foge da mesa e para achar que ele esteve mesmo nesse jantar o espectro do comandante ele põe todos para dormir com um narcótico então de novo o jantar não acontece porque a comida é de plástico porque o comandante na verdade o comandante não está lá ele é falecido na verdade eles não estão na casa dele jantando eles estão no palco de um teatro representando então por isso não vai acontecer o jantar ele só vai ser vai ser emoldurado vai ser retratado dessa forma mas ele não vai de fato acontecer e além disso esse comandante o espírito desse comandante põe todo mundo para dormir com um narcótico e para realmente enganar todo mundo e fazer todo mundo pensar que ele de fato esteve presente nesse momento Henri percebe que não decorou o texto o texto que era para apresentar da peça e ele acorda como de um sonho e está em casa dormindo na poltrona enquanto a esposa se arruma para o tal do jantar na casa do capitão aí o telefone toca alguém liga e fala nossa a gente está te esperando aqui na casa do coronel aí lá na casa do coronel de novo eles experimentam o chapéu de Napoleão aí conversam sobre Miranda que é um país assomado pela miséria guerrilha invasão de estudantes violência policial péssima administração a polícia e a justiça aceitam suborno e são corruptas aí o embaixador fica ofendido e decide partir depois um outro comenta que é um país semi-selvagem que tem o recorde mundial de homicídios e depois de levar um tapa do coronel e aí antes de ir embora ele resolve já que eu estou armado vou atirar no coronel aí o marido de Simone acorda de um sonho logo em seguida o grupo de amigos novamente caminha pela rua sem fim nem começo de lugar nenhum para nenhum lugar e tem um pedaço de grama na estrada ali se convida o padre que é jardineiro para participar desse jantar enquanto isso uma mulher desce de uma carroça e pergunta onde pode encontrar um padre que possa dar extrema unção ao moribundo a mulher detesta Cristo vai entregar umas cenouras e depois volta para explicar essa história para o padre o padre chega na fazenda encontra o moribundo que diz querer se confessar ele diz que era jardineiro de um casal um filho e matou o casal eles eram os pais do padre filho do casal que agora é jardineiro que era aquele crime que não tinha sido solucionado e diz que ele quando trabalhava para o casal como jardineiro era tratado como um animal que ele queria a absolvição por piedade aí nesse momento o padre profere algumas palavras perdoa os pecados e atira no homem então outra coisa incongruente que acontece o padre vem dar extrema unção vem perdoar os pecados e ao invés disso no final o que ele faz ele atira no homem aí logo em seguida o Rafael Acosta que é o embaixador de Miranda é preso o Henri já está preso o Tevenor também é preso sob suspeita de abuso as mulheres também são presas a casa inteira é revistada tem a cena da prisão um caso de drogas tem um sargento que acaba aparecendo na polícia enquanto isso e tortura um homem no piano com eletricidade de baratas e todo dia 14 dos 6 ele volta para se redimir né então ele abre ele entra na prisão ensanguentado e abre as celas aí o policial acorda como de um sonho sonhou que outra pessoa soltava os presos né nossa e ele ainda diz que a cara do outro parecia de um boi degolado e o ministro coloca não libere-os imediatamente as razões dadas para essa soltura dos presos são ocultas por um barulho de avião depois o inspetor fala também liberte os prisioneiros o motivo também é ocultado pelo barulho mas essa vez de uma máquina de escrever então a gente de novo fica sem essa razão essa explicação né de como que de repente eles são soltos né aí tem mais um jantar na casa da Alice tem um engarrafamento com 200 ciclistas que atrapalha aí a Inês a empregada ela diz que um dos convidados conversa com ela durante o jantar e ela revela que terminou o noivado com um noivo que foi pro exército por dois anos e ele terminou o relacionamento dizendo que ela é muito velha e que não dá pra esperar aí ela diz que ela tem 52 anos mas a empregada é representada por uma atriz moça que já atrapalhava para os pais de Henry né então de novo a incongruência a impossibilidade o absurdo de como ela é moça e tem 52 anos e também já trabalhava para os pais então a questão temporal não se encaixa né é é aí é ao final é alguém quebra a janela e entra armado em grupo e rende rouba e atira em todos que estão participando daquele jantar na casa um dos mortos se esconde debaixo da mesa e tenta roubar a carne da mesa é o embaixador tudo o que ocorre é apenas um sonho do embaixador que acorda assustado acorda e vai até a cozinha comer carne e pão e novamente aparece a cena de todos caminhando na estrada sem rumo e aí o filme ele acaba assim né com essa cena de todos caminhando nessa estrada vazia sem fim nem começo né de nenhum lugar para lugar nenhum mostrando de novo essa questão de né ausência de propósito de finalidade de que perpassa o filme né então a gente vê que o filme inteiro ele é essa sequência de anedotas de acontecimentos incongruentes absurdos né e também que tem essa questão do jantar né que ele nunca acontece né então eles tem várias tentativas de realizar o jantar tem até momentos em que eles falam da etiqueta do jantar quem vai sentar onde como se deve beber um drink mas é ao final é percebido que no fim nunca acontece por um motivo ou por outro nunca acontece o jantar né então é extremamente interessante esse filme então vale a pena assistir para quem ainda não assistiu o outro filme que a gente vai falar que também é do Luiz Bunhoel é o Anjo Exterminador né esse filme aqui o Anjo Exterminador né de Luiz Bunhoel bom nesse filme o que a gente tem o filme mostra uma festa de gala que é oferecida na mansão de um rico casal os convidados os anfitriões acabam de chegar de uma audição de Lúcia de Lamermore de Donizete as horas se passam e quando os convidados se preparam para ir embora algo estranho acontece ninguém consegue sair da sala ou entrar na mansão o surrealismo não estaria presente se fosse só isso acontece que nenhum obstáculo físico os impede de sair ou de alguém entrar naquela casa eles apenas não conseguiam passar a porta de entrada além disso as repetições de falas durante o filme e outras cenas fora de contexto também são marcas os simbolismos vão do início ao fim do filme e esse é o ponto forte dessa obra com o passar do tempo todos aqueles que estão presos no recinto começam a perder suas máscaras e seus comportamentos moldados pela sociedade burguesa toda aquela felicidade ensaurada em suas caras toda a saúde toda a inteligência promovida por eles acaba perdendo força durante esse tempo em que passam juntos né e então assim o anjo exterminador cumpre o seu papel mas por que anjo exterminador ele é uma figura que aparece no velho testamento dos livros de Gênesis ex do segundo livro dos reis segundo livro de Samuel quando Deus percebe algo de errado ele envia o anjo exterminador para aplicar o castigo antes mesmo do jantar começar os empregados da casa sentem uma vontade inesperada de ir para casa de ir embora e sem mais nem menos eles vão embora da mansão mesmo sabendo que podem perder seus empregos no dia seguinte então será que isso seria uma chamada para a salvação uma ordem divina né outra alusão à bíblia seria na cena em que aparecem cordeiros que entram na sala famintos todos ali concordam em sacrificá-los a bíblia usou o costume de sacrificar um cordeiro para fabricar a morte dos primogênitos executada à noite pelo anjo exterminador onde Moisés ordenou que cada família hebreia tomasse um cordeiro e o sacrificasse no dia 14 do mês de Nissan e que o sangue do cordeiro fosse passado nos batentes das portas das casas dos hebreus e que depois até que amanhecesse ninguém saísse de casa após uma retrospectiva do momento em que entraram na sala e ficaram presos uma das convidadas percebe que estão na mesma posição ela convoca todos para que repitam os mesmos gestos e palavras daquela noite porém esses gestos e palavras são agora feitos e ditos verdadeiramente sem disfarces é a chave para a libertação o anjo exterminador então abre as portas da mansão mas não por muito tempo no dia seguinte na igreja da cidade após a missa ser finalizada nem os padres nem o público conseguem sair da igreja as cenas que sucedem dos sinos tocando e das ovelhas subindo as escadas de fora da igreja compõem tudo o que é mostrado o que ocorre no interior de agora em diante é apenas semente para nossa imaginação o anjo exterminador foi realizado com poucos recursos e com um orçamento bastante limitado Bunuel chegou a afirmar em seu livro de memórias que volta e meia se via arrependido de ter realizado o filme doméstico ele acreditava que a história deveria se passar em cidades como Londres ou Paris com atores europeus e com figurinos cenários e acessórios muito mais luxuosos do que aqueles dos quais dispôs para a realização do filme em 1962 para ele o estilo alta sociedade mostrado no filme era muito mais próximo da realidade europeia do que da realidade mexicana apesar de ter desfrutado de sua liberdade criativa o que nem sempre ocorreu nas produções mexicanas que realizou Bunuel afirmou posteriormente gostaria de ter ido ainda mais longe com esse filme e pudesse realizar o filme novamente e aí se ele pudesse deixaria os personagens presos um mês até que eles praticassem o canibalismo em um anjo exterminador Bunuel contou com atores mexicanos conhecidos no país por seus trabalhos em melodramas naquela época algumas críticas eram feitas eram feitas a maneira de interpretar desses atores no entanto o diretor que sempre se mostrou bastante habilidoso ao trabalhar com os recursos disponíveis parece aproveitar até mesmo as limitações do seu elenco para criar personagens que são sobre outros tipos e alegorias sociais o nome mais famoso do elenco é o de Silvia Pinal que é a atriz que protagonizou Viridiana em 61 filme de grande sucesso de Bunuel Viridiana foi realizado na Espanha e ganhou a palma de ouro em Cannes em 1961 a impressão de causa e desordem em um anjo exterminador é fruto do trabalho extremamente preciso e eficaz de direção e montagem o filme é construído a partir de múltiplas pecenas breves a câmera passa constantemente de um personagem ao outro criando uma estrutura fragmentada e descontínua tal procedimento permite a não hierarquização dos personagens ou seja não existe uma diferenciação entre protagonistas e coadjuvantes o filme promove assim uma equivalência de papéis fugindo do esquema narrativo a linearidade narrativa é constantemente colocada à prova não existe uma relação de causa e efeito entre os diversos micro acontecimentos da trama em um minuto podemos ter cinco breves cenas com diferentes personagens que nada tem a ver uma com a outra Bunuel investe também em figuras de repetição repetição de falas de planos de enquadramentos que são igualmente uma forma de transgressão e subversão da narração tradicional outro elemento transgressor que também contribui para o caos narrativo é o conjunto de frases enigmáticas e muitas vezes sem significados explícitos pronunciados pelos personagens a fragmentação narrativa mimetiza o caos dos acontecimentos e a confusão psicológica dos próprios personagens aumentando ainda mais a sensação de desordem e angústia o espaço é um elemento fundamental em um anjo exterminador a história se passa quase integralmente em um mesmo lugar que paradoxalmente não é um espaço fechado mas funciona como tal a sala onde se desenvolve grande parte da ação não é apenas um espaço físico mas se transforma também em um espaço psicológico a transformação física e comportamental dos personagens acontece de forma progressiva e é acompanhada pela destruição também progressiva do espaço o diretor cria um universo apocalíptico e a própria referência bíblica encontra-se no título e através do fantástico do sobrenatural lança o seu olhar crítico e agudo sobre o comportamento do homem em sociedade apontando o individualismo o egoísmo a crueldade a fraqueza a hipocrisia e outros monstros internos que o homem esconde atrás de sua máscara Bunuel pinta a humanidade por estradas aparentes obviamente a burguesia é o alvo principal do diretor que ridiculariza a superficialidade de toda uma classe social como a ironia mordaz ele mostra o que há de menos civilizado entre aqueles que se julgam mais civilizados no entanto como o próprio cineasta afirmou em uma entrevista os rumos dessa história não seriam tão diferentes se ao invés da alta sociedade fossem retratados operários e camponeses Bunuel fala de algo que é inerente à condição humana em condições extremas o homem revela sua verdade mais feroz o anjo exterminador é uma fábula sem moral e um enigma sem solução uma obra-prima desconcertante instigante que tem o poder de provocar diversas reflexões e interpretações sem jamais apontar um caminho único e outras coisas importantes que dá pra gente chamar atenção e realmente reforçar a respeito desse filme é que no começo os funcionários ao verem as pessoas chegando para o evento saem correndo dizendo que tem que ir embora e não ficam para servir o jantar apenas três funcionários ficam sendo que só um tem experiência nessa função o que já é estranho é estranho também que o casal anfitrião tem um urso e vários cordeiros soltos pela casa um dos funcionários sai e leva a bronca já no portão a questão de classes fica bem evidente nessa breve interação antes do primeiro prato ser servido o servente derruba tudo no chão os convidados fazem piadas estava delicioso já na fulana mas porque não conseguiram comer então fazem as piadas em um certo momento um homem tenta fazer um discurso mas ninguém o escuta depois do jantar as pessoas não conseguem ir embora e decidem passar a noite na sala de estar todos estão com roupas muito formais entretanto se deitam no chão para dormir ao acordarem percebem que os funcionários dos fornecedores não apareceram e pedem de café da manhã os restos do jantar com um café bem quente o tempo se torna uma incógnita e a comida e a bebida acabam não se sabe a quanto tempo eles estão presos e os homens começam a atacar as mulheres e a brigar com outros homens um casal se esconde em um armário um homem falece uma mulher adoece e começa a delirar os homens fazem um furo na parede para conseguir um pouco de água dos canos também pegam água do vaso fazem uma fogueira e matam os cordeiros para comer as pessoas de fora não sabem o que se passa dentro da casa e não conseguem adentrar no começo do filme os funcionários vão embora antes dos convidados no final do filme os convidados assumem as mesmas posições do início falam as mesmas frases então conseguem sair da sala e da casa o mesmo grupo da festa aparece uma igreja em que as pessoas saem antes do padre depois da missa e são fuziladas no meio da rua os cordeiros entram na igreja fechando o círculo que começou com os cordeiros na casa do jantar debaixo da mesa naquela casa do jantar do começo então a gente pode perceber que esses dois filmes eles têm essas questões interessantes de fragmentação incongruência a ausência da própria explicação tem transformações e as causas dessas transformações não são conhecidas e esses vários mal entendidos ou também esses vários momentos de que a expectativa é frustrada ou que você tem uma certa expectativa uma certa certeza de que alguma coisa vai acontecer e o oposto ou uma coisa totalmente absurda acontece então os dois filmes têm essas questões e nenhum dos dois nenhum dos dois filmes aponta um caminho né ah é assim que você tem que interpretar é isso que aconteceu nesse filme a história desse filme é essa né não então você pode interpretar da mais de várias formas possíveis né a partir de de vários elementos que o filme traz os dois filmes trazem e então acho que isso é o que realmente faz é é fascinante esse tipo de de filme né agora eu vou mostrar pra vocês é esperar só um pouquinho eu vou mostrar pra vocês um vídeo um e 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 Espera aí, deixa eu só compartilhar a tela com vocês, isso, deixa eu colocar maior a tela, isso aí, pronto. Bom, então, pelo vídeo também dá para ver outros elementos, né, bem interessantes do filme, e quem ainda não assistiu, acho que realmente vale muito a pena. Bom, agora vamos continuar aqui, vou compartilhar essa tela com vocês. Bom, agora nesse segundo momento da aula, eu vou apresentar para vocês um autor muito importante, chamado Gustave Verbeck, que foi um cartunista, ilustrador, quadrinista e artista do começo do século XX, e que tem alguns elementos da sua obra que podem ser considerados nontes. Então, esse é o livro que a gente vai falar, né, The Upside Down World of Gustave Verbeck, né, então O Mundo Invertido de Gustave Verbeck, em que tem as tirinhas cômicas que ele publicou de 1903 a 1905, né, no Jornal de Nova York, e elas são apresentadas no livro como realmente elas eram apresentadas no jornal. no jornal. Então, esse livro tem o tamanho, o mesmo tamanho, né, que as tirinhas tinham no jornal, e então é bem interessante, é a primeira vez que elas são apresentadas dessa forma, né, desde, né, dá para ver como é bem grande, desde a publicação original, que são todas publicadas juntas, né. Bom, quem é Gustave Verbeck? Ele é um homem de três continentes, capaz de reunir as tradições da Ásia, da Europa e da América do Norte, e sua carreira notável como cartunista, pintor e ilustrador. Seu internacionalismo artístico era seu direito de nascença. Gustave nasceu em 1867, no Japão, como filho de um missionário holandês. Teve papel importante em trazer a educação superior à terra do sol nascente. O sobrenome em documentos de família era Verbeck, né, com C e K, mas se tornou Verbeck, E e K, quando sua família emigrou para os Estados Unidos, durante a adolescência de Gustave. Uma alteração feita pelo erro de um oficial da imigração. O início de sua educação artística foi no Japão, mas ele continuaria seus estudos em São Francisco, Nova Iorque e Paris. A confluência do Oeste com o Oeste pode ser percebida em dois de seus trabalhos mais importantes. As duas tirinhas de jornal que ele criou no começo do século XX, The Upside Downs of Little Lady Lufkins and Old Man Mufferu, que foi publicada de 1903 a 1905, e The Terrors of the Tiny Ted's, publicada entre 1905 e 1914. Lindamente compostas, oníricas em seu mistério e em sua imobilidade, recheadas de seres bizarros e inventados de truques visuais, essas tirinhas trouxeram à cultura popular dos Estados Unidos um vislumbre da tradição japonesa de imaterialidade moderada, além das formas icônicas e exageradas encontradas no expressionismo europeu. A vida e a arte de Werbeck surgiu de um momento histórico único. Em 1854, Matthew Perry forçou o isolacionista Shogunato Tokugawa a abrir o Japão para o Oeste, dando início a uma era de relações internacionais e também, surpreendentemente, criando a base para uma revolução artística. No próximo século, o Japão fez a imaginação de diversos artistas disparar, influenciando tudo, de Vincent Van Gogh e sua cor tremeluzente, a noção de espaço de Frank Lloyd Wright. O Japão transpassa a vida de Werbeck como um fio. Nascido apenas um pouco mais de 12 anos depois do exercício diplomático de Perry e tendo a nacionalidade europeia, a holandesa, que tinha a mais rica história de interação com os japoneses, Werbeck estava na posição ideal para absorver a herança artística de seu ar. Werbeck estudou arte em Tóquio, através das impressões Jogui, uma tendência de ilustrações do século XIX, que mostrava rostos que podiam ser rotacionados a 180 graus e continuavam parecendo o rosto de uma pessoa. Através dessa técnica, Werbeck descobriu uma estratégia visual, a qual retornaria durante sua carreira, o desenho duplo que pode ser visto como significativo, esteja ele virado para cima ou para baixo, então, para cima ou invertido, de ponta cabeça. Esse trecho é de um texto de Jit Herr, que está nesse livro, né? Nesse livro aqui, e é bem interessante, traz diversos momentos históricos e questões estéticas importantes para Werbeck. Um aspecto... Agora, pensando mais no mundo invertido que Werbeck cria, de acordo com Martin Gardner, que é o editor dessa publicação, um aspecto curioso do mundo tal qual conhecemos é que quase tudo, exceto impressões de texto e escrita, permanece igual quando revertido no espelho, mas é totalmente diferente de ponta cabeça. Se você vir uma foto de qualquer objeto ou cena, carro, navio, cadeira, mesa, a menos que a figura contenha texto, é difícil saber se foi ou não virada. Considere, por exemplo, a última ceia de Leonardo da Vinci. Uma impressão da obra revertida no espelho poderia passar despercebida, mas, se a obra estivesse de ponta cabeça, você perceberia imediatamente. Há, atualmente, considerado a literatura produzida por biólogos, acerca da razão pela qual a vida evoluiu com tanta simetria esquerda-direita, mas com pouca simetria em cima e embaixo. Temos bons motivos para o desenvolvimento da simetria esquerda-direita, pois tinha grande valor para a sobrevivência. Gustavo Werbeck, por 65 semanas, produziu uma tirinha cômica publicada aos domingos para o The New York Herald. A tirinha consistia em seis painéis que ilustravam a história. Invertidos, os mesmos seis painéis eram imagens diferentes que continuavam a história. O segredo de Werbeck é que Old Man Mufferl e Lady Lufkins se transformam um no outro quando invertidos. O Marco Graziosi é um teórico do Nonsens, da literatura Nonsens, ele é italiano, e ele também tem um texto muito importante aqui nessa publicação. Aqui está uma parte do texto. A última contribuição de Werbeck para o suplemento de domingo The Loony Lyrics of Lulo seguia a tradição de tirinhas nonsense que brincavam com a aliteração. A sua tirinha se aproveitava da tendência de limericks que dependiam da participação do leitor e do A Book of Nonsense de Edward Lear, que marcou o nonsense vitoriano e popularizou a forma do limerick. Essa associação de técnicas nonsense e tendências contemporâneas sempre marcou o trabalho de Werbeck. Tanto a literatura nonsense quanto as tirinhas cômicas compartilham uma predileção por estruturas rígidas, uma tirinha de seis painéis e um limerick de cinco versos, ambos explorando seu espaço limitado como palco para infinitas variações de uma fórmula. Como as tirinhas cômicas, o nonsense de Edward Lear e Lewis Carroll era quase sempre narrativo, enquanto a nova escola norte-americana se limitava a descrições de criaturas improváveis. Enquanto os novos autores de nonsense e os ilustradores reforçavam a fofura de seu protagonista, nos Upside Downs e nos The Terrors of the Tiny Ted's, a violência recorrente, sem justificativa, lembra o nonsense vitoriano, cujos mais memoráveis personagens, o Humpty Dumpty de Carroll ou Eles, Dei, de Edward Lear, eram com frequência antagonistas e desagradáveis. Os truques que se revelam nas mais antigas tirinhas envolviam comportamento agressivo, mas sem banho de sangue. Assim como eles, de Edward Lear, não hesitam em esmagar o velho que dançava uma quadrilha com um corvo, os Ted's estão sempre felizes e dispostos a matar e se alimentar dos animais que encontram, mesmo quando esses animais não são ameaçadores. As bestas emaranhadas, os verdadeiros protagonistas, dada a ausência de personalidade dos Ted's, vêm das inovações linguísticas na botânica nonsense de Lear e de Alice Através do Espelho, de Carroll. Seu segundo capítulo, Os Insetos do Espelho, com seus híbridos verbais ilustrados por Teniel, é a fonte definitiva de Verbeck, pelo filtro das Mixed Beasts de Canyon Cox, onde várias criaturas, como o camaleão e o elefante, por exemplo, aparecem pela primeira vez. Nas Looney Lyrics of Lulu, Verbeck adotou a associação de painel único de limerick animal e a colocou em enquadramento narrativo. Lulu compõe um limerick enquanto seu pai tenta inutilmente capturar a criatura nele de escrita. Nesse caso, o limerick, normalmente colocado nas regendas, aqui aparece nos balões. O diálogo é agradavelmente incongruente, mas a violência das tirinhas passadas não está mais presente. O passador é enganado, mas nunca seriamente ferido. Então, a gente tem aqui as The Looney Lyrics of Lulu, a primeira página, em que a Lulu fala I love to write poems, eu amo fazer poesia, escrever poemas. Aí o pai, né, está arrumando aqui, está fazendo uma espécie de armadilha, né, cortando a árvore, e aí ele fala Now we'll walk away and see what tool then what fool thing will step into this trap. Então, aí ele fala, bom, agora já está terminada, né, já montou a armadilha, e aí ele vai, a gente vai se afastar para observar que criatura bobinha vai passar por essa armadilha e, né, ficar presa nela. Aí ele, imediatamente depois de falar isso, ele se vira e percebe uma criatura e fala Gwenshius, here's a book. Então ele vê essa criatura e fica assustado, tão assustado que ele cai na armadilha. E aí ele cai e aciona a armadilha. Aí a filha comenta Oh, what a cunning book I think I can write about him. Então ele acha que o, ela diz que o, a criatura é muito esperta, é muito inteligente, muito perspicaz e que ela vai escrever sobre ele. E nisso o pai já está ali preso na armadilha, já está, né, ao invés do bicho. Aí o pai é lançado longe e o bicho sai correndo, não fica, não ficando preso na armadilha. E aí ele sai correndo atrás do bicho, né, e pede get me a rope quick, né, então me passa uma corda, me dá uma corda rápido pra eu poder amarrar a criatura, né, mas aí ela quer primeiro falar o poema que ela escreveu. Então, listen to this first day. There was an old man who went cunning for a goop which was awfully cunning. On the ends of his jaws he had too little paws, so whenever he chewed, he was running. Então aqui ela fala, né, dessa, dessa historinha, né, do pai que foi caçar, né, mas que como a criatura era muito inteligente, ele não não conseguiu e ele também fala da própria da própria estrutura, né, da própria forma do animal que ele tem duas pernas que saem da mandíbula. Então, toda vez que ele que ele mastiga, ele também é, corre, né, e então, de novo, ela não, ele não vai conseguir é, pegar porque ela tá, né, ocupada além do poema e ela, e ele tá ali tentando prender sem uma corda o animal. Então, de novo, ele não vai conseguir pegar. Mas normalmente é sempre assim a lógica do The Looney Lyrics, né, sempre tem um animal, uma criatura e e ela faz o poema sobre esse animal e o pai tenta pegar, mas nunca consegue pegar, né, e aqui a gente tem outra que é é opa, outra que é assim, também é a mesma coisa, né, a filha com o pai, né, a filha escrevendo o poema e ele tentando mostrar como que ele tá construindo essa armadilha, né, então, então ele vai, né, realmente amarrando as coisas, aí ela pergunta, are you going to catch a tuluru, né, perguntando se ele vai pegar essa criatura, aí ele continua explicando, then I lay these lumps of sugar in a spiral, então aí ele faz uma espiral de açúcar, e aí ela fala, ah, o animal já tá vindo, né, ó, já tá aqui de longe, já dá pra ver, aí ele se esconde, e fala, agora vamos ver como que, ver como é que funciona essa, essa armadilha, e aí o animal já tá bem perto, né, então ele vai seguindo, né, o açúcar, o círculo, até a hora que essa parte aqui, essa peça aqui, vai realmente entrar na, nessa casca que ele tem, né, então ele tá distraído e não tá prestando muita atenção, atenção, e ele vai acabar preso nesse negócio, né, e, é, e aí, ele acaba totalmente preso, o negócio afunda na casca dele, né, e aí ela revela que não, pera, mas dessa vez você pegou o animal, e eu não escrevi nenhum poema, então, esse é diferente, porque esse, nesse ela não escreve, e ele consegue pegar o animal, diferente dos outros, né, então, é, mas sempre tem essa dinâmica, né, os, the terrors of the tiny teds, é também uma tirinha cômica, né, que sempre mostra um grupo de crianças, e esse grupo de crianças, ele, é, normalmente encontra uma criatura, uma criatura absurda, né, nonsense, e, é, acaba realmente lutando contra essa criatura, muitas vezes matando essa criatura, e, normalmente, ela transforma a criatura em alguma refeição, né, e, então, tem esse lado, vai mais fofo, mais simpático, carinhoso, dos tiny teds, né, das criancinhas, pequenas, mas tem também esse lado da violência, né, mas, é, 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 controlada, né, essa violência, mas, mas ela tem também, é, essa semelhança com a violência dos limericks e do Lia, né, então, eles dizem assim, what are the Chinese planning now, né, o que que eles estão planejando fazer agora, all of them have loaded guns, todos estão com armas já carregadas, one of them points uphill, então, um tá apontando lá pra cima da montanha, what are they going to kill, então, o que que eles vão matar, is it this poor time elephant who little what's his face or run away you can endure before it's too late, então, será que eles vão matar esse bicho que é um, um, é, camelo, é, elefante, né, então, ele não é nem o elefante nem o camelo, ele é uma mistura, ele é um híbrido entre o camelo e o elefante, né, e aí ele tenta, né, avisar, né, nossa, melhor você correr rápido, não vai dar tempo, aí eles atiram, né, e matam o camelo elefante, bang, 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 and bang again, he's dead as he, he's dead as he can be, and now they chop him into bits and make a fricassee, então, eles mataram ele, atiros, cortaram os pedaços e fizeram um fricassee, aí, and now, na próxima parte, but gracious, what a fricassee, it doesn't taste just right, it gives us melancholy wobbles, cry the teds in fright, então, após, né, a refeição, eles não estão sentindo bem, estão achando que não tá legal esse fricassee que eles fizeram, aí eles vão pro Dr. Toys, né, então, é uma tartaruga que é doutora também, it makes us fricassee, and it also makes us blue, our hypochondriacs are occasioned by that too, então, eles acabam tendo, né, sintomas, né, que até o, o Verbeck brinca, né, que eles são, é, muito preocupados, né, com qualquer coisa, eles acham que é uma doença, e, é, também tem essa junção de fricassee com sick, né, e criando palavras valise, né, aqui melancholy wobbles, né, outra palavra valise, e, e aí eles vão, aí, finalmente, eles chegam lá, né, no Dr. Tataruga, e falam, they tell their friends, the doctor was, how they were made unwell, a little, an elephant goat says he will cure this spell, então, então, ele dá um antídoto para elefantes, né, então, é, esse é normalmente o formato das historinhas do The Tiny Tats, né, é, se a gente for pensar nesse, nessa tabela, nesse modelo de análise que a gente viu na aula passada, dos vários elementos do nonsense, que elementos desse modelo de análise do nonsense literário, a gente pode perceber presente na obra de Werbeck, bom, a gente tem a violência, a gente tem incongruência, tem a presença de seres híbridos, de alteridade, né, a união, eu, tu, o outro, né, a união de opostos, a forma tradicional versus o conteúdo não tradicional, os paradoxos, a ambiguidade e a transformação sem causa conhecida, né, aqui a gente tem uma outra ilustração de Werbeck, que é bem antes, é antes dele começar a fazer as tirinhas no jornal, e ele fez algumas tirinhas, né, aqui só tem três delas para essa revista Le Chat Noir em Paris. Então, aqui nessa tirinha, né, é o retrato, né, então a gente tem a pessoa retratada, né, posando para o retrato, e ele fazendo o retrato, né, então de início, ele parece que ele está fazendo um rosto bem diferente do rosto da pessoa, né, porque ele tem um cabelo fininho, e o senhor aqui é careca, aqui, né, e uma cara gorda, mas ele, conforme ele vai fazendo, ele inverte o retrato, ele vai e coloca o retrato de ponta cabeça, e dessa forma mostra que, além dos dois lados parecerem, né, de cima para baixo, de baixo para cima, os dois parecem rostos, né, de pessoas, é exatamente o rosto do homem, né, ele acertou em cheio. Então já tem essa coisa, essa brincadeira com a inversão, né, e você brincar com o dois, as duas possibilidades, né, de cima para baixo, de baixo para cima, da questão da inversão, e de uma imagem que ela tem sentido, e ela carrega sentido, mesmo sendo invertida, então em qualquer uma das duas opções, você tem, né, um sentido construído ali, né, outra, aqui também para a Alexandre no ar, que o Bec fez, foi essa aqui, que é, é chamada, pintura a óleo e a água, né, então a gente tem duas pessoas, né, que estão passeando, numa floresta, e aqui tem uma placa, dizendo que eles não podem, tomar banho, né, na água, no lago, sem roupa, então eles têm que se banhar com roupa, com roupa de banho, né, aí eles chegam com várias roupas, e tiram as roupas, e depois que eles tiram todas as roupas, eles notam a placa, né, aí eles pensam, ah, já que a gente tirou a roupa, e não trouxe roupa de banho, a gente vai pintar a roupa de banho no corpo, e aí, dessa forma, a gente pode, né, se banhar, e também, é, se banhar respeitando a regra de que, não é, não se pode, é, tomar um banho de, né, assim, no lago, é pelado, sem roupa, então, aí cria essa situação, que eles estão e não estão, ao mesmo tempo, vestindo uma roupa de banho, traje de banho, né, porque, afinal, é pintado, né, o traje, então, cria essa coisa paradoxal, de que eles estão respeitando a, essa regra ou não, né, e, também é bem interessante, e aqui, também, um outro, também, para o Alexandre Noir, que, é, também já mostra a questão, essa ideia, que ele está bem forte, do, do, da inversão, né, então, já mostra ele querendo colocar a inversão no desenho, né, então, aqui, temos um homem que observa um animal, aí, ele continua observando o animal, até o momento que ele resolve ficar de ponta cabeça, e, ele de ponta cabeça, se assemelha ao animal, né, aqui, a gente vê a cabeça, o pescoço comprido, né, as, as, as patinhas, né, e, é, ele, se assemelha ao animal, o animal se aproxima, e tem uma identificação, né, tem quase que um espelhamento, né, de um no outro, né, o pé dele parece a cabeça do animal, né, o, a, a calça peluda parece as pernas do animal, e por, e tudo mais, e aí, ele resolve, voltar, né, ele tava invertido, tava de ponta cabeça, ele volta a ficar na, na orientação usual, e, carrega o animal de ponta cabeça, então, você vê que tem, tem essa, toda essa brincadeira com essa outra possibilidade, de, de configurar o mundo, né, configurar o mundo por essa esfera do invertido, né, aqui, uma outra tirinha, de, verbeck, que foi a primeira tirinha cômica, é, que foi publicada no jornal do verbeck, né, então, ela chama, Easy Papa gets caught in a trap, but does he, então, o, o papai, né, fica preso numa armadilha, mas ele fica mesmo, né, então, a gente tem aqui, as crianças, que estão arrumando uma armadilha, aí, elas comentam, não é fácil, é, muito fácil, e aí, tem um passarinho, bem ao fundo, que comenta, que não está tão certo disso, que vai ser muito fácil, né, pregar essa peça no, no, no pai, né, aí, elas montam a armadilha, e se escondem atrás de um arbusto, aí, elas acreditam que ele vai chegar, tropeçar na corda, e cair, e bateu o nariz no chão, e ele está andando com uma escada, quando ele chega, no, na corda, ele tropeça na corda, mas ele está com a escada na mão, e aí, a escada bate no arbusto, e os dois filhos ficam presos na escada, e aí, eles não conseguem sair da escada, e aí, acabam pedindo desculpa, porque acabou não acontecendo, né, o que eles tinham planejado, então, será que ele vai ficar realmente preso nessa armadilha? Não aconteceu, ele não ficou preso, né, ele, na verdade, quem ficou preso foi quem planejou a armadilha, né, e, aqui é um exemplo, é, para entender como que é essa inversão das tirinhas que ele faz, então, assim, é, tem esse segredo dele, né, que, a Little Lady Lufkins, e o Old Man Mufferu, eles são, eles se tornam, um se torna o outro, quando invertido, então, eles têm os mesmos, os mesmos, elementos, né, então, aqui, ele tem o chapéu, que, quando fica invertido, se torna a, o vestido dela, aqui, é o bigode dele, que, quando invertido, se torna o, 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 o cabelo dela, né, aqui, as pernas dele, né, que, se tornam, aqui, algum enfeite do, do chapéu dela, né, que sai do chapéu, então, eles, na verdade, são o mesmo, né, e eles, só, quando inverte, um vira o outro, certo? E, então, aqui, they see a hairy object, coming from a pool, então, eles estão vendo, juntos aqui, estão vendo, um objeto, um animal, peludo, saindo, de, um corpo d'água, né, e aí, aqui, a gente, né, ao inverter o desenho, ao inverter esse quadrado, o que a gente tem? A gente tem, and little lady Lufkins, is safe once more, né, então, a little lady Lufkins, está a salvo, mais uma vez, então, aqui, dá a impressão, que eles estão, né, acabaram de chegar, nesse, nesse lago, nesse rio, e tem um, um certo ser, uma criatura, não identificada, que está saindo da água, em direção a eles, e eles, estão se sentindo ameaçados, mas, quando a gente, volta, né, a gente, inverte o desenho, o que acontece? Agora, é diferente, agora, dá a impressão que, ao inverter o desenho, dá a impressão que, essa criatura está entrando na água, e eles estão saindo, né, então, eles estão saindo, indo longe da criatura, e ela está salva, então, não tem perigo, não tem ameaça, né, então, você vê como a mesma imagem, invertida, ela pode, é, transmitir, sentimentos, sensações, né, e sentidos diferentes, e você atribui sentido, a mesma coisa, de uma outra forma, né, quando muda essa orientação, de um animal que está entrando, saindo da água, para um animal que está entrando na água, para uma pessoa que está, sendo ameaçada, para uma pessoa que está sendo salva, né, então, a gente acaba atribuindo sentido diferente, é, por causa da inversão, que é, porque a imagem é a mesma, né, não tem nenhuma mudança na imagem, a única mudança é a inversão, né, a imagem, quando invertida, ela proporciona esses outros sentidos, né, e também a continuação da história, né, então, é a continuação da história, mas também é um outro sentido, às vezes, paradoxal, uma outra possibilidade, é esse aqui, é essa outra tirinha, né, tem diversas tirinhas desse casal, né, the upside downs of little lady Lufkins, and old man of a rope, né, lady Lufkins crosses a corridor, to get a doll, então, ela está, né, atravessando, né, uma poça d'água, pra pegar uma boneca, certo, and stumbles on the bank, aí, quando ela tá, sai da poça, e, e, realmente, chegar na parte, né, seca, e pegar a boneca, ela tropeça e cai, old man Mufferu runs to help her, aí, ele sai, correndo, em direção a ela, pra ajudá-la, and takes her to a dry place, aí, ele a leva, para um local, seco, e fecha, né, o guarda-chuva, tudo mais, e, when he reads to her, onde ele lê pra ela, then she takes the book, and he lies down, e, aí, depois, ela, ela mesma fica, pega o livro, e ele descansa, né, de ter, agora, se a gente inverter, essa, essa imagem, a gente tem, uma outra história, uma continuação dessa história, né, e também uma outra história, porque aqui, né, a gente vê que ela tava aqui, com o guarda-chuva, né, tentando, realmente, se proteger, né, e ela tá chegando, né, realmente, é um guarda-chuva, certo, aqui, quando a gente, inverte, vai ver que vai virar, outra coisa, o guarda-chuva, então, suddenly, a big dog steals Mufferoo's hat, então, de repente, um cachorro enorme, rouba o, o chapéu do, do, do Mufferoo, né, but the old man, regains it, and, então, mas ele consegue recuperar, né, então, ele pega o chapéu, né, e consegue recuperar o chapéu, and beating farewell, e, né, se despedindo, he gets excited, ele fica animado, jumps into the water, ele pula na água, and sails away, então, ele fica animado, depois que ele consegue recuperar o chapéu, acaba, né, pulando na água, e ele usa, quase como um barco, o que antes era, o guarda-chuva, né, o guarda-chuva, virou um barco, ele tá se afastando da margem, né, não mais perto dela, e ele deixa, né, esse, é, esse ser, né, que realmente atrapalhou, né, tudo, e, e, também acaba deixando ela, né, então, ele deixa o cachorro, e deixa a Lady Love Kids, né, e, então, a gente vê como, toda a questão é, 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 revista, né, as associações, as formas, os personagens, o que cada um tá fazendo, realmente, o ímpeto de ação de cada um, acaba sendo, realmente, é, revisto aqui, quando a gente inverte, né, é, outro exemplo, The Upside Downs of Little Lady Love Kids and Old Man Mufferule, at the house of the writing pig, então, eles estão na casa do, do porco escritor, né, a Little Lady Love Kids e o Old Man Mufferule, o casal, né, é, que a gente tá sempre acompanhando, nessas tirinhas, então, o que que acontece aqui no primeiro painel, One day, a mysterious little bird comes to them, with a card on which it's written, follow me, então, eles estão lá, tranquilos, e aí, um passarinho, com uma, um convite, né, um, escrito, sigam-me, come on, says Old Man Mufferule, let us follow this bird, and off they go, poor lovekins far behind, aí, o, o velho acaba achando, boa ideia, interessante, segue, correndo na frente, e ela também tá seguindo, mas bem atrás, bem atrás, né, at last she finds herself all alone, lost, almost ready to cry, when suddenly she sees before her, a big house, então, aí, ela, ele corre tão na frente dela, que ela se perde, e aí, ela fica assustada, fica com medo, perdida, e, tá, quase começando a chorar, mas aí, ela encontra uma casa, in the window, a pig sits writing, and soon holds out a notice, which states that, Mr. H. Hogg lives here, and bids the hoi to go away, but Lovekins wants to talk, então, ela, essa casa, que ela tá vendo, é a casa, é, tem um porco dentro da casa, que diz que não é ele, que mora aqui, é o, o Mr. Hogg, e que, é, é pra ela ir embora, não é pra ela entrar na casa, mas ela quer conversar, então ela não vai embora, aí ela fala, would you like a big bun? She asked timidly, why big buns are mad? you write the pig in a rage, for he is sensitive, on the subject of eating, então, ela oferece, né, um, um pedaço de pão, e ele não gosta da ideia, e, porque ele é muito sensível, esse, esse assunto, essa temática de comer, e ele se irrita, e, e acaba, né, de novo, querendo expulsá-la, da casa, né, after this unkind answer, the little lady turns to go, but, just here, she runs upon, old man of a rule, who has been led by the bird, to the house of the right and pig, então, ela, né, se sente ofendida, com essa resposta, que não foi legal, foi bem agressiva, então, ela, ela, acaba, né, dando uma, é, dando uma volta, e, é, se preparando pra partir, nesse momento, ela reencontra o velho, né, o old man of a rule, e, ao reencontrá-lo, ela percebe que o caminho, que o pássaro tava mostrando, era esse caminho pra casa do porquinho, né, agora, se a gente inverter toda essa tirinha, né, e colocar ela de ponta cabeça, né, o que a gente tem? A gente tem aqui, a continuação da história, né, e, de novo, uma mudança, assim, uma nova atribuição de sentido, né, então, a gente tem aqui, nesse primeiro painel, when the old man hears Lufkin's account, of her adventure, with the learned Mr. Hogg, he resolves to pay a visit to the house himself, então, ele percebe, ele fica sabendo de tudo o que aconteceu com ela na casa, e ele resolve, não, eu não vou deixar isso barato, não, eu vou lá ter essa casa, e vou ver eu mesma, com os meus próprios olhos, quem é esse cara, o que aconteceu, né, que história é essa de falar isso pra minha esposa, né, então, ele acaba, ao invés de voltar com ela, ele acaba querendo ir pra casa, mesmo assim. Aí, quando ele chega, ele encontra uma mensagem extraordinária, né, que, que o recebe, né, que é uma mensagem que diz, in pure we sang by hymn, então, né, a gente tá, é, sentado nos bancos da igreja, cantando um hino importante, né, é, aí, ele fala, oh, you mean in church, you sang hymns, tá, então, quer dizer que você, na igreja, cantou, né, as músicas, e, e aí, ele, ele, acaba mostrando, né, é, uma outra mensagem, né, now, this was the worst thing he could have said, for the sensitive pig does not like to be corrected in grammar, então, essa foi a pior coisa que ele poderia ter dito, porque, o, o porco é muito sensível, e não gosta de ser corrigido, quanto a gramática, aí, ele diz, boy, you go away, what's up? He writes, home of the hog pig, aí, de novo, manda, né, ele embora, dizendo que é a casa dele, e que ele não vai ficar, não vai, não vai aceitar que é a presença dele, não quer que ele entre, né, é, e, ele manda ele embora, aí, no próximo painel, a gente tem, suddenly, Mufferu hears a loud cry, aí, ele ouve, né, um grito, muito alto, de repente, coming from Lady Lufkins, vem vindo da direção, né, do lugar que ele deixou a Lady Lufkins, who has strolled into the woods, part by, então, ela acabou indo, né, mesmo assim, não sabendo pra onde ela tá indo, perdida, ela acabou, ela mesma tentando fazer o caminho de volta, e aí, o grito é dela, né, he finds her staring in horror at the grove, where, flat on his back, lies the poor little bird, the victim of some unknown hand, então, ela tá olhando, chocada, né, pro passarinho, então, é, que tá, assim, jogado no meio da floresta, e que alguma coisa aconteceu com ele, alguma, alguma mão desconhecida fez alguma coisa, com o passarinho, e ele não pode, e eles não sabem o que que aconteceu, né, ele tá simplesmente atirado, de qualquer jeito, na, no meio da floresta, and in his mouth, the sign still says, follow me, então, ele ainda tá, apesar de jogado lá no meio do mato, ele ainda tá segurando na sua boca, o, a mensagem, siga-me, né, but the bird has gone where good birds go, and lovekins, animal for you, do not care to follow, então, ele, apesar de, ele ainda está, né, com o, realmente com, com a mensagem, que é uma mensagem que no começo eles seguiram, né, eles, é, eles acabam resolvendo não seguir esse pássaro, então, diferente do começo, no começo eles resolveram seguir, né, ele, diante dessa mensagem, eles, ele não tá, no começo jogado, ele tá em pé, né, a margem do rio, e, e tá simplesmente mostrando, né, apresentando o convite, a mensagem, sigam-me, né, pro casal, e aí, no outro, o que que a gente tem? A gente tem, ele não tá em pé, ele tá jogado, e ele, ele tá realmente, é, assim, carregando a mensagem, mas, não tá mais mostrando, então, não tem mais essa dinâmica de que, ele está dizendo para o casal seguir, né, pra você seguir esse caminho, então, não tem mais isso, e aí, eles também, o casal parece muito, mas muito mais desconfiado, aqui, eles parecem mais intrigados, interessados na mensagem, e o que que eles vão achar se eles seguirem o pássaro, e aqui, eles aparecem assim, tão fugindo, meio rápido, andando rápido, não, nada disso, não vamos seguir esse pássaro, não é uma boa ideia, né, então, é uma outra, outra história que, que aparece aqui, só com a inversão, né, é, da, da imagem, né, do, das tirinhas, dos painéis das tirinhas, outra história, bem interessante, não sei se eu pus ela aqui, deixa eu ver, ah, aqui é uma outra, é, uma outra criação de, de Verbeck, em que ele cria, assim, os painéis, e ele cria as mensagens, mas, acabam, elas acabam sendo usadas, não como histórias, né, não como vários momentos de uma história, mas como momentos individuais, momentos separados, e aí, ele, acaba sendo usado para a propaganda, e também para calendários, né, então, aí, ele, isso também, e também para cartões postais, que ele acaba também, é, produzindo, né, com essas imagens, é, separadas, né, cada uma isolada, cada uma independente, né, não tem mais, nesse caso, desse, dessa obra aqui, não tem relação, né, de um painel com o outro. Aqui a gente tem, é, novamente a questão do, né, das tirinhas do The Terrors of the Tiny Tads, que são as criancinhas, né, e no primeiro painel, temos, While three of the Tads, in a shady nook sit, the fourth goes exploring the country a bit. Então, três das criancinhas, estão, estão sentadas num canto, assim, mais, protegido, né, na sombra, e um deles resolveu, explorar, e não ficar nesse lugar mais protegido. Not far has he gone, when the notes of a waltz, draw him near to a rock, where enchanted he falls. Então, ele, de repente, encontra uma, tem aqui um, é, uma, uma, uma música, né, opa, é, uma música, né, de uma valsa, que ele está ouvindo, que está se vindo, de trás de uma pedra, de uma grande rocha, e ele fica, assim, realmente, é, encantado, quase hipnotizado, por essa música, e aí, ele fica ali, e acaba parando ali, ele para de andar. But see, a animal snaps up the boy, running one or two scales, over his body for joy. Então, aí, ele, ele começa a chegar mais perto, né, dessa fonte de música, que ele descobre, que é um animal, que se misturou com o piano, então, ser híbrido, que não é nem piano, nem animal, ele é os dois, misturados, e esse ser, acaba comendo ele, e aí, ele grita, desesperado, ajuda, ajuda, socorro, né? to his rescue, the big hippopotamobile, goes galloping, along with a snort, and a squirrel. Então, ouvindo, né, esse desespero dele, o hippopotamo, que também, é, um automóvel, então, é o outro ser, é, híbrido da história, vai, é, em direção a ele, com os três, que estavam sentados, na sombrinha, para salvá-lo. Aqui no quinto painel, temos, he soon overtakes, the animal bad, and makes him disgorge, the poor little tad. Então, logo ele alcança, né, o piano, e o animal piano, né, faz ele, é, devolver, o tiny tad, né, o menininho, e, e, no último painel, and now the animal, tamely agrees, to let the boys play on him, just what they please. E aí, nesse último, é, painel, temos que, é, uma harmonia, né, uma paz, foi, foi estabelecida, e, e o animal, ao invés de tentar comer, os menininhos, ele vai deixar, cada menininho, tocar a música que ele quiser tocar, no piano. Né? E, aqui, é, uma das capas, né, porque, assim, depois que ela foi publicada no jornal, chegou a acontecer, né, a republicação, né, mas, é, foi republicada, mas não no mesmo formato, exatamente, não no mesmo tamanho, né, e, acho que eu vou, é, parar por aqui, porque, se não, é, não vai dar tempo, aí a gente pode continuar um pouquinho, né, na aula que vem. Deixa eu ver só uma coisa. É, é, se bem que eu posso também passar mais rapidinho pra vocês, né, né, então, assim, a gente tem aqui essa capa, né, e que é uma das, das capas, né, e como foi publicada, mas não no tamanho que foi publicado, né, aí a gente tem várias histórias, né, então, de novo, aqui, o Little Lady Lovekins e o Old Man Mufferow, no caso, tem até um título específico, The Adventure of the Dangerous Bird, que é uma aventura, ou The Adventure of the Dangerous Bird, né, então, tem dois títulos possíveis, ou é a aventura, ou o Pássaro Perigoso, e aí, de novo, a gente vai ter essa inversão, né, então, a gente tem, nesses primeiros seis painéis, no primeiro, Lovekins e o Mufferow set out on a little journey, então, eles vão passear juntos, os dois, começo do passeio, they stop on a bridge to admire the beautiful scenery, eles param numa ponte, pra admirar, né, como a paisagem é linda, é maravilhosa, a big bird sorrows them, but they go right along, aí, um pássaro enorme aparece, e os assusta, mas eles continuam passeando, suddenly, they halt, for what do you suppose they see? então, de repente, eles param do nada, porque eles viram alguma coisa, o que será que eles viram? a hyena trying to swallow the big bird, eles viram uma hiena, tentando engolir o pássaro, o pássaro que era enorme, but his victim shows fight, and after a fierce tussle, mas, né, o pássaro tenta lutar, tenta se defender, e, depois de uma luta, bem intensa, o que que acontece? agora a gente inverteu, né, então, eram os mesmos seis painéis, né, mais agora invertidos, né, então, the bird gets the upper hand, então, o, o pássaro acaba conseguindo uma vantagem na luta, and proceeds to do some swallowing himself, e começa a tentar, ele, é, engolir a hyena, né, ao invés dele ser comido, ele resolve comer, this alarms, Lufkins and Mufferoo, isso preocupa, né, a Lufkins e o Mufferoo, the bird now swoops after them, então, agora, depois dessa luta, que ele venceu, ele vem e voa por cima deles, e aí eles ficam bem assustados, they hide under the bridge, until the enemy has disappeared, aí, agora, na, no, na segunda parte invertida, eles, é, ao invés de estarem na ponte, admirando a paisagem, eles estão debaixo da ponte, se escondendo, and then, they jog along home, e aí eles correm pra casa, né, então, a gente vê que é sempre essa, essa lógica, né, e aí você tem o texto, né, ao contrário, então, aqui em cima sempre tem o texto, né, e de ponta cabeça, né, porque aí, quando, a única coisa que é, realmente, colocada diferente é o texto, né, porque as imagens, elas são as mesmas imagens, só quando você vira, você percebe que, né, e, tem até um aqui, bem interessante, que é, acho que tem esse aqui, tem um outro, tem mais esses dois que eu vou mostrar pra vocês, que esse aqui é o, the bird, the berries, and the basket, né, então, a gente tem o passarinho, as frutas, e a cesta, see the bird dance and wink his eye, he sees Lovkins carrying a basket, and he knows this means she's going to pick berries, Então, o, o pássaro vê, a lady, little lady Lovkins, né, com uma cesta, e já percebe, que, ele já dá uma piscadinha, porque ele já percebe que, ela tá, carregando uma cesta, ele sabe que ela vai, é, colher frutas, the bird was right, for the little lady fills her basket, with large luscious berries, then she starts for home, então, ele tinha razão, porque ele continua acompanhando, a little lady Lovkins, e ela realmente enche, de frutas vermelhas, a cesta, e aí ela, começa a andar de volta pra casa, I wonder what makes the baskets, feel so heavy, says Lovkins, after a while, oh ho, says the bird softly, this fruit is delicious, aí ela tá carregando, né, a cesta, em cima, apoiada na cabeça, e, então, ela não vê o que tem em cima, mas, na verdade, o pássaro pousou na cesta, e tá, comendo, as frutas vermelhas, e aí, ele ainda fala, nossa, é uma delícia, essas frutas são uma delícia, I wonder what makes the basket, feel so light, says Lovkins, a little later, e depois, ela acaba, colocando, a cesta de volta, no chão, e o pássaro sai voando, e ela tá, de início, né, não sabia porque tava tão pesada, que era porque o pássaro tava lá, e aqui, ela não sabe porque tá tão leve, né, porque o pássaro já foi, provavelmente comeu, todas as frutinhas, então, I wonder what makes the basket, feel so light, says Lovkins, a little later, and then, she looks, and all her berries are gone, and the bad bird, who has stolen them, is flying away, então, ela percebe, né, que ele comeu, todas as frutinhas, e tá saindo, e todo o esforço dela, foi em vão, This is more than she can bear, and she just sits down, and cries her little eyes out, né, isso é mais do que ela consegue, a tolerar, aguentar, e ela, senta e chora, At last, she gets home, and tells Old Man Mafferou, all that happened, at which he becomes very angry, and vows vengeance, give me the basket, immediately, he cries, então, quando ela volta pra casa, e conta pro Old Man Mafferou, o que aconteceu, ele percebe que, né, ela foi enganada, todo o esforço dela, foi em vão, ela volta cansada, e triste, né, ele fica muito, muito bravo, e, ele jura vingança, então, ele, já grita, né, me dê essa cesta imediatamente, aí, invertendo, essas, esses painéis, né, o que que a gente tem, a gente tem, a continuação da história, e um outro sentido, que aparece, então, so she tosses into the basket, to him, ela dá, a cesta pra ele, and off, he goes to the field, e aí, ele vai andando, na direção do, do campo, he puts some berries on the ground, as bait, and makes believe going to sleep, então, ele põe algumas frutinhas, no chão, como uma isca, né, e aí, ele faz assim, ele deixa, todo mundo entender, que ele tá indo dormir, deixando, né, as, as frutinhas desprotegidas, mas, na verdade, é só uma, é só um disfarce, ele não tá realmente dormindo, pretty soon, the bird comes down, up jumps, old man, maferu, então, um pouco tempo depois, o pássaro aparece, e, ele pula, e assusta, o pássaro, and claps the basket over the bird, e aí, ele bate no pássaro com a cesta, little lady Lufkins is revenge, então, ele vingou a little lady Lufkins, now, we see maferu, about to gather some more berries, in place of those that were stolen, então, agora, ele vai, de novo, colher, mais frutas vermelhas, pra, compensar as que foram roubadas, and as for the bird, he's strung up on a branch, as a warning to all the other pilfering birds, então, pra todos os outros, é, é, pássaros que, que queiram roubar, ele já tá ali, deixou ele ali, como um aviso, né, do que vai acontecer, com os outros pássaros, então, é totalmente diferente, do que acontece, aqui, né, que aqui no começo, ele tá, simplesmente, observando, ela, né, e, ela tá, realmente, é, nem sabe que ele tá ali, e aqui, não, ele tá, assim, se foi colocado, né, como uma, um aviso pros outros, e como uma vingança, né, enquanto ele volta com as coisas, com, com as frutinhas, então, aqui ele tá capturado, aqui ele tá, já, pensando o plano dele, ah, ela vai fazer isso, eu vou atrás, né, então, é um outro sentido, né, e, por último, essa, essa aqui, The Danger of Having an Idea, Perigo de Ter Uma Ideia, que é bem interessante também, e, também, envolve a Little Lady Lufkins e Old Man Mufferro, né, que são os dois personagens, no primeiro painel, a Little Lady Lufkins e Old Man Mufferro, cannot think of anything to do, que eles estão, é, entediados, não sabem o que fazer, pra passar o tempo, suddenly, an idea comes to Mufferro, go and get a robe, cries he, então, ele tem uma ideia, e pede pra ela, conseguir, uma corda, Lufkins gets the robe, aí, ela traz a corda, and Mufferro, with a funny looking piece of wood, over his shoulders, leads the way to a tall tree, aí, com a corda, e com, um pedaço de madeira, ele acaba levando, a, Little Lady Lufkins, até, uma árvore bem alta, up he climbs, aí, ele escala a árvore, then Lufkins throws the rope up to him, aí, ela joga a corda pra ele, né, aí, agora, invertendo toda a sequência, Mufferro catches it, and ties it ground, around a stout branch, né, então, aí, ele pega, e amarra, em um galho, né, he slides down, and pretty soon, he has the piece of wood, fastened, to the ends of the rope, and they have, they have their, as nice as a swing, as anybody could wish for, Então, aí, ele consegue, descer pela corda, depois de amarrar, num galho, e, é, ele consegue descer, e aí, eles tem, como se fosse um, eles montaram, como se fosse um balanço, né, bem, bem gostoso. Lovekins has the first ride, and higher, higher she goes. Então, ela vai primeiro no balanço, ela vai cada vez mais alto. When without a moment's warning, the rope breaks, a corda quebra, and she falls, head over heels, into the bushes, e ela cai, de cabeça, no arbusto. Mafferou, runs up, very much alarmed, but the little lady, is more frightened than hurt. Ele vai, bem preocupado, correndo em direção a ela, mas ela está mais assustada, do que machucada. And soon, she is able to walk, and even smile a little, at Mafferou, who keeps saying, that it was, all his fault, for having, had an idea. E, logo, ela já volta a andar, a falar, e, e, e até a sorrir um pouco, e ele, acaba, ele não para de dizer, de repetir, que a culpa é dele, por ter tido essa ideia. Né? Então, na verdade, aqui, né, eles estão entediados, antes da inversão, e depois da inversão, eles estão, né, voltando, se recuperando, de tudo o que aconteceu. Então, ele frustrado, né, e ela se recuperando da queda. Então, você vê como muda a situação, só porque a gente inverteu a imagem. Né? Bom, então, eu vou parar por aqui, porque agora também só falta mais dois minutinhos, né? Eu só queria, é, sim, eu vi aqui que tem uma pergunta, que distopia e nonsense andam bem juntos, então, sim, com certeza, dá para fazer uma relação, é bem interessante, entre distopia e nonsense, e, o, o filme, né, que muita gente, é, conhece, né, o Bunuel como, é, surrealista, mas eu acredito que tem elementos nonsense, nesse filme, e, e o nonsense e o surrealismo, eles são, meio que irmãos, né?